Fala, futuros policiais militares do Amazonas, futuros soldados, futuros oficiais. Vou gravar esse vídeo aqui para explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso aulão de véspera para a Polícia Militar do Amazonas, denominado o Combate. Isso mesmo, o nosso aulão de véspera é o Combate e vai ser agora dia 4 e 5 de fevereiro. Vamos ver como é que vai funcionar esse nosso aulão e vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos ter esse aulão de véspera em duas modalidades, na forma presencial e na forma online. Vamos lá, para soldado da Polícia Militar do Amazonas. O aulão de véspera é para soldado da Polícia Militar do Amazonas, vai ser dia 5 de fevereiro, começando das 9 horas da manhã até as 17 horas, previsão de terminar às 17 horas. Valor na forma presencial, 100 reais e para você assistir na forma online, também 100 reais. Mas atenção, você que é aluno nosso da Polícia Militar, de mentorias, de ciclos, ou aluno nosso, da nossa turma presencial da Polícia Militar, você vai ter esse aulão na forma gratuita, na forma online. Fábio, mas eu quero assistir na forma presencial. Então, na forma presencial, você, mesmo sendo nosso aluno, você vai ter que fazer a matrícula por 100 reais, ok? Já para oficial, o nosso aluno de véspera, para oficial, vão ser dois dias. Vai ser dia 4 e dia 5 de fevereiro, tá? Dia 4 vai ser das 13 às 20 horas e dia 5 das 9 às 17. Para oficial, só vamos ser na modalidade online, custa o valor de 120 reais. E, novamente, você que é nosso aluno da mentoria oficial da Polícia Militar do Amazonas, mentoria online, você não precisa pagar nada, você está ganhando como bônus o aulão reta final oficial. Então, alunos das mentorias Polícia Militar do Amazonas, você está recebendo esse aulão de reta final gratuitamente na modalidade online. Agora, você, soldado da Polícia Militar, que queira vir na forma presencial para o nosso aulão, você vai ter que pagar a matrícula de 100 reais. Quem quiser fazer a matrícula na forma presencial para soldado, corre logo lá para a Secretaria imediatamente, porque a gente acredita que nós vamos finalizar as matrículas o mais rápido possível, tá? Então, corre lá para a Secretaria. Para quem está assistindo esse vídeo aqui pelo YouTube, logo na descrição aqui desse vídeo também, você tem uns links para você fazer a matrícula, ou na forma presencial, ou na forma online, para esses aulões. Logo aqui na descrição tem uns linkzinhos para você falar que é fazer a matrícula e também tem um link para você falar com a minha equipe, tá? Olha, gente, um imenso prazer poder ajudar vocês aí nesse reta final e aqui nesse aulão de véspera a gente vai procurar aqui ser cirúrgico naquilo que exatamente você vai estudar nesse aulão de véspera ou combate e vai estar no outro dia na tua prova. Muito do que a gente vai falar aqui nesse aulão de véspera, você vai ver, vai estar na tua prova no domingo, tá bom? E com isso, nós vamos conquistar a tua aprovação juntos. Vamos juntos! NUTS! NUTS! Tchau, tchau. Tchau.